Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lipe Você está no Lipe Gameplay, e se liga só galera, começou nosso vídeo de Fortnite Vamos aí galera, comprar aí ao vivo aí com vocês galera, é isso mesmo O passe de batalha da temporada 7, é isso mesmo, então bora lá galera 950 V-Bucks Vamos nessa aqui Ao vivaço, vamos ver aí as nossas recompensas né, que a gente vai ganhar Vamos nessa aí, o passe de batalha é delícia, vamos ver Buffzinho de experiência, padrão né Um traje aí, um personagem né Uma monstro aí também Desafios, desafios Mais um buffzinho, 5 categorias gratuitas Camuflagem Ártica Visco E mais V-Bucks gratuitas aí Vamos ver todo o passe agora galera, vamos ver ao vivo aí Deixa eu até mudar o personagem aqui Vou colocar o ferinha aqui pra ver Vou pôr o camaradinho aqui, vamos ver como que ele fica né Olha lá galera, vamos ver 20 mil de experiência Ó, 100 mil 350 mil Concluir 10 desafios Concluir 25 Concluir 45 Vamos ver a menina aqui agora Vamos ver Como que fica meu Ó, ela se transforma meu Caraca, olha 5 desafios 15 desafios 35 desafios 55 desafios Caraca, vamos ver aqui Bagulhete grátis né Flox de neve Esse aqui também ganhou Presente perfeito Parte do conjunto sargento inverno Vamos ver Árvore ranzinza Banfzinho V-Bucks Papel festivo Pão de gengibre Uma musiquinha Festivo Uma asa delta Chamada Trenotático Caraca Aí é top hein Umas dancinhas né Vamos ver Giranda GG Mais um buff V-Bucks também Nossa Olha lá galera Um hamster Que viagem Tá meio gordo esse bicho hein Saco de carvão Pisca pisca Isso aqui é óbvio né galera Full natal né Monchira da trilha Olha lá Tem até uns desafios também hein mano Do sargento Caraca mano Aí é top hein Olha lá Sargento inverno Olha lá Os desafios mano Olha como é que ele fica Caraca Que viagem mano Da hora Da hora hein mano Da hora hein Show Vamos ver Mais um buff Um emoticon Vermelhão V-Bucks Brinquedinho Quase buga ali até Mais uma na delta né Só as solteiras né Que viagem Começa isso aqui Vermelhão V-Bucks V-Bucks Remo né Mais um bichinho Mais um mascote né V-Bucks Gatinho de leão Glifos Esse aqui é top hein Olha a picareta Abominável picareta das neves Caraca meu Conjunto aí mitos da montanha Aí é top hein galera Olha Asa delta durta Nossa Do saladinho Olha lá Mais V-Bucks Um bagulhete ali Mariposa Um carro de experiência free Valeu e falou né Caraca O bagulho é doido Ó Mais um traje aí galera Geada Vamos ver Vigia Isso aqui A menininha lá Monsola V-Bucks Mais um hamster rosa Discoteca Cubo de gelo Caraca Olha o tamanho do cubo mano Desenho ali Fibra ótica V-Bucks Mais um embrulho Isso aqui é pai Esses bagulho de embrulho Aqui é nada a ver Isso aqui sinceramente Tem nada a ver Isso aqui Só caga com o passe de batalha Esses negócios aqui Já tem os mascotes Tem esses bagulho também mano Isso aqui caga Na moral Isso aqui é só pra encher linguiça Na verdade é essa Moleco de neve Requebrando Buffzinho Uma tela de carregamento Buff Aí ó Tá vendo Já tem vários mascotes mano Já Lobinho caveira Drogue Nossa Olha Olha o cara desse doido Isso é louco O cara doidinho Da preula mano Desenhos Ah isso aqui é pai Isso aqui é pai Sinceramente Isso aqui Isso aqui eu acho pai Pode ser bagulho de skin né Eu acho né Também isso aqui Hambúrguer Treino Ó treino Caraca Ó Ó o bicho piruleta Também até chegar na categoria 79 Vai demorar pra caramba Também inclusive né Isso é louco Vai mais um hamster Isso aqui é fogo mano Só mascote Espirais Macacão Nossa Outra skin Essa aqui se parece As personagens Que viagem Buffzinho Sprayzinho Esquadrão caveira V-Bucks Mais uma dancinha Caraca Os caras encheu O passe de mascote mano Caraca Não tinha necessidade Pelo menos Esse aqui é o mais da hora Tem o olho branco Branco azul né Esse aqui até que compensa Isso aqui nada a ver Nossa Ritmo viciante Vamos ver Agora Eita Aquela skin ali é pica hein galera Mais um V-Bucks Depósito Desafio O rei do gelo Caraca Essa aqui é top É estilo Ragnarok Essa aqui mano Olha E olha que Só que interessante galera Viver mais que oponentes Mil oponentes Não é nem questão de experiência Isso aqui Olha Viver mais que 25 mil oponentes Caramba mano Olha que doideira Caraca Essa aqui é meio dark Parece dark suso O negócio Olha aí galera Os desafios aí que vieram aí Queda de neve Olha lá Conclua 60 desafios semanais Com 60 então Você já vai conseguir pegar Então aparentemente né 60 desafios Você vai pegar A skin secreta Do passo de batalha Vamos ver Isso aqui é os estilos Os negócios que você abre Olha A picareta ali 300 mil hein mano Caramba E da menina Da menina Ó Várias picareta Abre ali mano Caramba Abre até uma dança ali ó Que viagem mano Aí é top hein Olha os desafios aí galera Então é isso tá galera Vídeozinho aí Mostrando aí Toda parte de batalha Tá galera Então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu E Falou Tchau Tchau